Artefágica da Alberto Santos. Hoje eu vou começar o revestimento dessa área aqui. Esse pequeno corredorzinho aqui, ele é de acesso, ele dá acesso ao banheiro, ao quarto, dá acesso à sala e atrás da câmera, cozinha, ou seja, tem quatro portas, quatro portas. Hoje está muito calor, vou trabalhar no espaço confinado, mas isso aí faz parte da caminhada. Vou falar um pouquinho sobre o piso. Alguém anda comprando sem consultar o azulejista. Agora, se quiser ralar um pouco, é só passar aqui, piso. Esse aqui é para chão, antiderrapante, dá para ralar um pouco aqui, entendeu? Se passar o braço aqui, enroçando aqui, sangra na hora. Então, o problema até não é colar ele, não. Sabe qual é o mistério? É na hora de você rejuntar. Se você não tiver uma técnica apurada, uma vivacidade, o rejunte vai ficar entranhado nesses espinhos aqui. Isso aqui parece até um moriço, entendeu? Mas, na verdade, na verdade, ficou, foi bonita a sala, entendeu? E agora eu vou aplicar ele aqui, certo? A placa cerâmica, medida 45 por 45, tem uma diferençazinha, um pouquinho uma maior do que a outra. Pede espaçamento de 5 milímetros. Estou trabalhando com o de 3. Quando introduzo ele, parece que abriu para 4. E aí a gente vai balanceando as diferenças, tá? Parede, para começar, a casa aqui deve ter quase 50 anos. Parede não levou chapisco, embolsado em cima do tijolo. Então, na hora de picotar, estava arriscado descer tudo. Então, optei de tirar a tinta e a massa PVA, cal, certo? Agora, ó, escova de aço, tira o pó, molha e vou aplicar um adesivo. Eu vou pintar ela. Qual a receita do adesivo? 1,5 de adesivo, já diminuído, claro. 2 de cimento de cola e 1 de cimento. Vai ficar tipo uma tinta, eu vou aplicar na brocha, entendeu? Depois de seco, não solta, você pode passar com a unha e não solta um pó, entendeu? Depois eu vou mostrar para vocês depois, preparando o adesivo lá fora, entendeu? Eu vou dar uma circulada com a câmera para vocês verem como é que ficou aqui. Tirei a tinta no máximo. Trouxe uma lâmpada minha de LED bem forte. Serviço de precisão tem que ter iluminação boa. Luminosidade é tudo, porque às vezes o profissional erra porque não bota uma iluminação. detalhezinhos passam, entendeu? Uma caixa aqui de disjuntor, entendeu? Percebe-se que vai ter muito recorte, entendeu? Olha, está vendo? Tirei o máximo que eu pude, entendeu? Agora eu vou escovar, tirar a poeira e vou aplicar o adesivo, entendeu? Esse adesivo é usado para chapisco, galera. Chapisco rolado que é aplicado em isopor, entendeu? Várias camadas de pintura, aí você vê o amarelo, você vê um branco, você vê um verde, entendeu? Várias, várias cores, entendeu? É isso aí. Mais um diazinho, galera. Atividade pura. Obrigado a todos. Um abraço aí para os novos inscritos aí do meu canal, entendeu? Em breve estarei postando mais vídeos, inclusive o passo a passo desses trabalhos aqui, ok? Valeu. Foi. Um abraço, Adalberto, da Artifaz. É isso aí, galera. Igual a macia de bolo, hein? Dois de cimento de cola, um de cimento e um e meio de adesivo. O adesivo, eu vi a fixe. Lá não tinha o Bianco, entendeu? Mas como parece que a forma é a mesma, eu também gostei do produto porque eu apliquei na sala, entendeu? Adesivo para argamassa e chapisco. Fica o aço, galera, depois que seca na parede. Como eu vou fazer ele bem molinho, tipo uma tinta, é dois de cimento de cola. Então, ó, aqui vai equivaler dois. Eu vou botar, ó, meio mais meio, certo? Boto um pote cheio de cimento de cola e meio de cimento. Vai ficar como se fosse dois mais um. Isso aqui vai selar a parede para mim, vai tapar aquelas rachaduras e vai me dar uma base perfeita. de aderência para o revestimento. Ó, um cheio de semente de cola e meio de cimento. Fica um adesivo que já está pronto, tá? Eu vou preparar ele aqui, vou deixar ele aqui prontinho. Vou voltar para a área de trabalho, eu vou escovar com a escova de aço. Vou tirar a poeira, vou molhar e, a seguir, eu vou pintar com esse produto aqui. Isso aí galera, daqui a pouco a gente dá continuidade. Sentiu a poeira, né galera? Muita coisa. Entendeu? Aí imagine se dá uma molhadinha e já bate o ponto, já sai colando a mil por hora e depois o troço fica todo louco. Agora eu vou dar uma molhada nas paredes todas, aplico o adesivo enquanto está secando e vou começar a cortar pisos. Depois eu bato o ponto e começo a colar. Depois eu bato o ponto e começo a colar. E aí galera, o ambiente foi todo molhado nas paredes, foi escovado, escova de aço, tirei o pó, agora eu molhei. Agora eu vou aplicar o adesivo em tudo. Tchau. 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 Agora sim, vai ficar com uma base firme, sem soltar pó. Perfeita para você colar o revestimento cerâmico. Lembrando que isso aqui é um adesivo para argamassa e chapísimo. Aí eu faço na proporção dois de cimento de cola, um de cimento e um e meio do aditivo misturado, do adesivo. Ele é diluído em água. Aí vem todas as instruções na embalagem de como ser usado. Pode ser aplicado no rolo, com uma trincha, com uma brocha. Agora eu posso colar tranquilamente, bater o ponto e colar o piso. Sobrou um pouco ainda, eu vou almoçar agora. Quando eu retornar, eu aplico o outro ademão, principalmente na parede do banheiro. De mais a mais, já consegui o resultado que eu esperava. É isso aí, galera. Um abraço. Resultado final do adesivo aplicado na parede. Está em processo ainda de cura, de secagem. Já dei um outro aspecto. Cobri todas aquelas camadas de tinta que foram raspadas. A parede não está soltando mais nenhum pó. Ficando ótimo para mim fazer o acertamento cerâmico. Essa aqui é a parede do banheiro. Desse lado aqui é o boxe. Então dá para notar que a água consegue passar, porque naquele tempo a gente não impermeabilizava. A casa aqui é muito antiga. O processo de secagem ainda. Ali em cima já secou. É isso aí galera. É só bater o ponto. Deixei para trabalhar com o assentamento cerâmico só amanhã mesmo. Porque hoje apliquei esse produto aqui. Eu já pude fazer a paginação, saber como é que eu vou começar o piso. Já sei como é que ele vai começar, como é que ele vai acabar. Já percebi que o cliente vai ter que comprar umas três caixas de piso e três pacotes de argamassa. Foi o que eu falei no vídeo. O cliente está comprando material sem consultar o azulejista, o instalador. Entendeu? Sabe onde o cliente se perdeu aqui? Nessas quatro portas que tem aqui. Entendeu? Foi aqui que ele se perdeu. Ah, onde está a porta não leva piso. Tá certo, leva piso. Mas você tem que saber fazer a pontinha, né? E de mais a mais, o metro desse revestimento aqui, ou seja, desse piso, o metro dele é doze milhares. Poxa, se eu faço essa medição aqui, eu ia medir com o porte todo. Porque você precisa de dez ou vinte por cento a mais para os recortes. Entendeu? E pessoal, sempre tem que sobrar o piso para você guardar. Tá? Vou dar só uma dica. Esses portais aqui é do tempo da construção da residência. Esses portais aqui, ele já está todo podre. A hora que ele começar a soltar da parede, se o camarada aqui vier tirar para instalar outro, não for um camarada caprichoso, um cara cuidadoso, ele vai arrebentar os revestimentos que estiverem aqui, ó. Entendeu? Que eu vou colocar o revestimento aqui encabeçando no portal aqui, no alisar. Então, se for aqueles camaradas de flash, entendeu? Eu, quando faço esse trabalho, de instalação de portal ou marco, eu instalo porta também. Então, quando eu pego, já pego logo tudo. Aí está aí na iminência de contratar um. Ele vai contratar um para trocar o portal, instalar porta, e depois vai ter que contratar outro para fazer um arremate. Porque o cara que arrancar o portal está arriscado, entendeu? Ele vai variar o revestimento que vai estar na parede. Entendeu? Porque, às vezes, os camaradas chegam igual um... O cara chega igual um trator, entendeu? É aí que encarece a mão de obra para o cliente. Ele vai contratar um macineiro, depois vai ter que contratar um azulejista para fazer um reparo. E se ele não tiver o piso? Né? Esse piso vai ser difícil dele sair de linha. Mas, devido ao lote, não vai ser o mesmo. A tonalidade muda, entendeu? Apesar que é um trabalho rústico. É isso aí, galera. Artefaz com Adalberto Santos. Amanhã, vou mostrar aqui um show de revestimento. Um abraço. Fui. 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 . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto